Hospitais não contratam recém-formado. Por quê? Aí, Éder, eu não tenho experiência, então o hospital não vai me contratar. Mas se o hospital não me contrata porque eu não tenho experiência, quando que eu vou ter experiência? Este é o maior relato de desempregados depois que formam. E eu fico só rindo, né? Fico só rindo. Sabe por quê? Porque te vendem uma ideia, você compra a ideia que é favorável pra você. Então você está sempre vendo o lado da vítima. Eu sou a vítima, eu me formei, não me contratam, professor, e agora? Não adiantou nada ter estudado, comprei curso X, comprei curso Y, estudo o dia inteiro e não consigo nada. Quer entender o motivo? Quer saber onde está o problema? Porque se eu te falasse que os hospitais realmente não contratassem recém-formado, podia fechar todas as faculdades, ninguém mais seria contratado. E por que tem gente na sua sala que tiveram os mesmos professores que você, formou junto com você e conseguiu trabalho? E não era até que tinha enfermagem? E não tinha experiência? Por que você não consegue? É, eu vou fazer esse vídeo que muita gente vai me odiar. Por quê? Porque eu vou falar a verdade e colocar o dedo na ferida. Sabe por quê? Porque enquanto você não se sentir dolorido com o que eu vou falar, você vai continuar do mesmo jeito. Reclamando os hospitais, reclamando a enfermagem, um ano passa, dois anos passam e os anos vão passar. Quer saber uma receita simples e básica para você conseguir superar essa barreira que está diante de muitos colegas? Talvez seja o seu caso. Veja esse vídeo até o final e não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal. Assim você me ajuda a criar e pensar nesses vídeos para ajudar vocês. Porque para para pensar, eu estou fazendo esse vídeo para mim? Não, não é para vocês. Então se você parar para pensar, um vídeo é para você, não é para mim. Então assista o vídeo se é do seu interesse. Bora lá? Galera, seguinte, tá? A reclamação é inédita, né? Muita gente, mas muitos, muitos, muitos colegas reclamam dessa questão de não conseguir a primeira experiência. Eu vou fazer agora analogias, eu gosto de fazer analogias para vocês começarem a entender, tá? Imagina que você tivesse que sair da sua cidade para ir para uma outra cidade. E vamos imaginar que você vai de ônibus, tá? Você vai de ônibus e no caminho é um caminho perigoso. Vamos pensar que é uma serra, né? Você mora no pé da serra e você precisa ir lá em cima, numa cidade de cima e é muito perigoso, enfim. Aí beleza. Aí você chega até a rodoviária, compra uma passagem e o motorista acabou de tirar a habilitação D. Ele tem 19 anos de idade, fez 18 anos, tirou a carteira B. Um ano depois ele colocou a carteira como D, fez ali os cursos e ele é o motorista do ônibus. A minha pergunta para você é, você vai entrar nesse ônibus onde a estrada é perigosa com uma pessoa que tem um ano de habilitação e ela já tem a carteira D? Você vai entrar nesse ônibus? O que você me disse? Você entraria ou não entraria nesse ônibus? Tá? Ou melhor, ou melhor, se você fosse o dono da empresa, você contrataria uma pessoa que acabou de tirar uma habilitação D para dirigir um ônibus em uma estrada perigosa? O que você acha? Ah, é, eu contrataria. Tá, você sabe que se acontecer o pior, todas aquelas pessoas ali, a conta vai para a empresa. E a empresa quer assumir esse risco? Será que ele quer assumir esse risco? Onde que eu quero chegar? Quando você é recém-formado, existem alguns critérios para que você seja contratado. Tá? Então, quais são os critérios para você ser contratado? Tá? Não é ter experiência. O único critério que te contrata é ter conhecimento. Então, vamos voltar para o carinha lá do ônibus. Se o cara foi contratado com 19 anos de idade e tem habilitação D, é porque ele tem requisitos. Ou seja, ele demonstrou uma aptidão para aquela vaga. Pode ser que tinha pessoas com 29 anos, 39 anos, 49 anos de idade, que não foi contratado com 10 anos de carteira D, 20 anos de carteira D, e ele foi. Então, existe algo que você precisa entender, que é o seguinte, você ser recém-formado é uma coisa. As suas experiências de conhecimento sobre aquilo ali é uma outra coisa. Então, uma empresa, ela não quer colocar em risco a sua operação contratando você. Mas para ela contratar você, você tem que provar para ela que você não coloca a operação dela em risco. Esse carinha de 19 anos de idade, provavelmente, ele fez testes. Ele foi testado, faz baliza, faz isso aqui, faz uma curva, coloca o ônibus aqui, numa situação X, numa situação Y. E se ele foi contratado, é porque ele tem condições de subir a serra com 44 pessoas dentro de um ônibus. Entendeu? Então, você não precisa ficar com medo dele, porque ele foi habilitado para aquilo ali. O cara de 20, 39, 49 anos que não conseguiu, embora tinha muito tempo de experiência, talvez ele não tinha aptidão para vestir a camisa da empresa no que precisava e ter o conhecimento necessário. Agora, vamos pensar em você? Você acabou de formar. Tudo bem, muita gente acabou de formar. Algumas pessoas vão conseguir emprego, outras não vão conseguir. Certo? Tira as pessoas que conseguiram emprego. Vamos voltar para as que não conseguiram. Imagina que você seja uma dessas pessoas. O que é preciso para você ser contratado? Ter um mínimo de conhecimento para a operação não falhar. Pensa só, eu vou te contratar para ser o enfermeiro da internação. Você sabe dados vitais? Você sabe sobre medicamentos? Você sabe sobre oxinoterapia? Se o seu paciente começar a entrar em estado de choque, você consegue identificar e ter uma ação para aquele estado de choque hemodinâmico? Se você falar para mim aqui agora que não sabe, você deveria ter aprendido teoricamente isso. Isso é teoria, isso não é prática. Porque se você falar para mim que choque séptico é prática, então o que você aprendeu em choque séptico lá na faculdade? Nossa, essa foi boa, hein? Galera, é uma batida que eu estou dando em vocês para vocês começarem a acordar e lembrar o seguinte, a faculdade pode ter sido ruim, mas você não precisa ficar nesses conceitos da faculdade para o resto da vida. Você tem que dar um jeito. Se a faculdade foi fraca, você tem que estudar em cima. A faculdade não foi boa, você tem que estudar. Se o professor te explicou e você não entendeu, procura uma outra forma de entender o assunto. Ou seja, a galera que não está conseguindo é porque ela não tem aptidão para o básico, para o mínimo da vaga. O mínimo da vaga. Não sabe sinais vitais, não sabe medicamento, não sabe a crioterapia, não sabe fazer curativo. Caraca, não sabe nada, velho. E aí, como que um hospital vai deixar você sozinho em um plantão noturno, em uma enfermaria com 40 leitos, sei lá, 15 técnicos de enfermagem, onde você não tem conhecimento do básico? Eles não querem que você tenha experiência. É desejável, mas se você tem conhecimento, já está muito bom. Entendeu? Então, os hospitais, eles querem pessoas que têm conhecimento. O hospital não é obrigado a te ensinar a teoria que você não aprendeu na faculdade. Imagina só. Eu quero emprego de ônibus, né? Eu quero ser motorista de ônibus. Imagina só. Eu quero emprego de ser motorista de ônibus, mas eu não sei dirigir. Eu tirei a carteira, eu tirei a carteira, mas eu não tenho habilidade para dirigir direito. Você acha que a empresa vai fazer? Então, está tudo bem, Éder. Eu vou colocar o motorista do seu lado, você vai subir a serra e descer algumas vezes até você ter uma aptidão para isso. Você acha que a empresa fala o quê? Vai deixar dar esse treinamento? Olha, você vai subir e descer. E se eu errar e derrubar o ônibus? Mato o motorista? Eu ainda vou perder um ônibus na empresa? Você parou para pensar que a gente tem que pensar que a operação não pode falhar? Mas para a operação não falhar, você tem que ter o mínimo de conhecimento. Então, conhecimento teórico, você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que aprender. Não pode depender da instituição que vai te contratar. Imagina só. Você quer contratar... Imagina só. Você na sua casa quer contratar uma pessoa para faxinar a sua casa. Imagina você ter que ensinar ela. Eu nunca faxinei na vida. Eu estou desempregado e eu quero começar a fazer faxina. Aí a pessoa chega na sua casa, aí a pessoa fala para você, olha, eu nunca faxinei. Como é que faz faxina? Você contrata uma pessoa que não sabe fazer faxina para fazer faxina na sua casa? Pare para pensar. Olha, eu vou ter que treinar a pessoa a fazer faxina. Mas se ela falou para você que não sabe, ela está esperando um treinamento. O que você prefere fazer? Ah, eu prefiro pegar uma pessoa que já sabe fazer faxina. Vocês estão entendendo? Então, conhecimento. O vídeo está pautado nesse tema. Conhecimento. Então, se você tem algum conhecimento que você foi fraco, que você não domina muito bem, estuda esse conteúdo. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Mas a gente precisa dar o nosso melhor. E o nosso melhor depende do dia a dia. Depende de conhecimento. E muitas das vezes as pessoas não falam isso que eu estou falando para você. Simplesmente falam, é realmente, o mercado é difícil, ninguém está contratando. Caramba, está faltando gente para completar as vagas dos hospitais. Você me fala que está faltando, não tem gente para trabalhar? Tem algo errado. Tem coisa errada nessa história toda. Existem vagas. E existem profissionais. Então, vamos engrenar. Profissionais, vagas. Vamos fazer o que? Um sincronismo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, gostado, aprendido. E coloque-se em prática para que você tenha aí o seu primeiro emprego. Então, vamos lá. Obrigado.